Olá, pessoal! Estamos de volta. Eu... Não lembro. Meu Deus, eu tava aqui fazendo o quê? Ah, eu tava aqui na colina da minhoca por algum motivo. Tem coisa pra fazer pra cá, né? Tem coisa pra baixo. O que que tem? Aham... Eu vou, então... Tem que pular dois negócios... Ok. Eu acho. Pera. Pera, pera, pera. Eu... Eu vou achar... Calma aí. Acho que eu vou tirar um print disso aqui. Pra poder ver. Pronto. Tirei um print. Agora eu vou... Ficar olhando. Eu não tô roubando. Tá? Eu não tô roubando. Porque, no caso... Se eu posso, eu posso... Não tá no jogo, mas eu posso usar. Vamos lá. Parece que eu tenho que subir aqui, pra cá. Passar por uns caranguejos. Ok. Tem uns caranguejos aqui. Passar por aqui. Pular nesse segundo aqui. Não, pera. Era pra eu ter pulado em alguma coisa. Então, volta. Se eu não pulei... Era pra pular. Aí, vai pra cá. Ah, ali ó. Já tô até vendo. Parece que eu não precisei tanto que usar o negócio aqui, ó. Tá aqui. Aí. Vamos ver o que que tem dentro. Ah, deve ser os devis. Deve ser o povo que fez o jogo. Ah, que legal. Uia. Dá pra ver a fotinho deles. Ah, tem uma de cachorrinho. Ah, o que que tem mais pra cá? Tem uma coisa ali pra baixo. Agora, o que seria? Ah, eu posso descer agora. Oh, meu Deus. Agora, eu posso descer. Finalmente. Pronto. Agora, eu posso pular. O que é isso, gente? Tirei uma foto. O que é isso? Tem uma estrelinha. O que é? O que é? O que é acontecendo aqui? Não acredito. Todas aquelas noites dando referências climáticas, históricas e mapeando marés. Vejando mapas de topografia e maria no meu caderninho enquanto os meus colegas se aventuravam em reuniões perigosas. Tudo isso me trouxe aqui. Acho que foi aqui que o lendário barco Viking Unhandug me afogou durante uma tempestade há muitos séculos. Cheio de tesouros. Me ajude a viver esse momento comigo. Subindo aquelas pedras, deixei uma foto aérea da área com a minha câmera. Cuidado. É uma antiguidade. Ah, ainda não terminou de revelar. Costumo levar entre um e dois dias, mas já consigo dedicar algumas áreas de interesse. Poderia escavar essas três áreas para mim? É que minhas mãos foram feitas para manusear livros, não ferramentas rústicas. E não mexo em nada que encontrar para que eu possa estudar tudo, a não ser que faça uma descoberta incrível. Oh, meu Deus do céu. Isso é chatolino. Os poucos só sabem mandar em mim. Que coisa. Ai, faz isso. Ai, faz aquilo. Tudo que está cheio de coisa estranha para cá, tudo que coisa velha. Meu Deus do céu! Coloca no outro lugar. Veja se consegue usar a calapá e sué as suas mãos calejadas para escavar esses 3 locais Tem 3 locais? Qual é o terceiro local? Ah, o terceiro local estaria onde, meu bem? Ah, estou aqui O que é isso? Não, 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 agora não Toma Ah, o que é isso? É a descoberta do século? Fascinante Com essa descoberta logo teremos uma equipe inteira aqui Será mencionado no artigo, claro Enquanto isso, preciso de um documentário de descoberta Vou tirar umas fontes Vamos à última memória Ai, meu Deus do céu Dá a cortina Isso daí é já depois de muito tempo, né? E o mais velho Todos nós querimos ver Não queriam ver Era isso que o pai dele queria fazer Eles não conseguiram Chegar até o topo Como se ele tivesse Curado o que tinha Faltando Tem mais uma pessoa voltando, é você? Não Não sei Meu Deus, eu to apertando botão errado o tempo todo Amado, não pode ser você Eu fiz tudo o que você queria Ai ai Bom, agora eu posso subir já na montanha Mas eu acho que não vou subir agora não Ah Aqui eu to onde? Ah, tá Caravan Park Que é um lugar Eu ainda preciso fazer alguma coisa aqui Agora o que eu preciso fazer Tem alguma coisa aqui que ainda está faltando Ah 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 Sabia Ah Então esses troços aqui é o que ele estava falando Ah Ah Era isso Aqui dentro não tem nada Ah pá, mas eu também não estou entendendo Por que essa velha continua aparecendo ali no mapa? Eu preciso Eu estava querendo platinar esse jogo Mas assim Tem muita coisa faltando no departamento de Você entender e saber o que está faltando, sabe? Isso aqui eu sei que está faltando Olha para cá E ali Será que eu vou ter que voltar lá para falar com ele? Acho que sim Ah, que contraprodutivo, Jesus Cristo Ah, onde é que ele está mesmo? Está para cá? Aqui, aqui, aqui Está para cá Oi Ah, então Olha que susto Uma das... Uma das... Meu Deus do céu, não está vindo a palavra Uma das conquistas Aí eu consegui 1500 Coisa de memória E aí eu acho que já é meio complicado Porque tipo assim Essas coisinhas de memória Elas não aparecem no mapa Se eu não conseguir todas Eu juro que eu vou largar para lá Ah, mano Não vou não E aqui já foi tudo Vem aqui Eu lembro que tinha um cara aqui Que tinha quebrado o carro Que tinha quebrado o carro E aqui Papel de trouxa Olha aí Olha, olha Mais um que eu consegui Está vendo? Ai, tem coisa para cá Ai, não É para cima E aí o Chico Uá Oi, tio Tudo bem? Oh, meu Deus Uma topeira Droga Eu juro que essa bola fica se movendo Amigo Eu não consigo tirar a topeira Um pássaro safado Pegou minha bola Pegou e vou até aquela árvore ali Por que um pássaro roubaria uma bola? Deve ter achado que era um ovo Por que ele roubaria um ovo? Sei lá Sou psicólogo de pássaro Se não foi assim Como a minha bola foi para lá? Pode pegá-la para mim, por favor? Não gostei do jeito que o pássaro me olhou Aonde? Vou para lá Aqui? Isso aqui? Com licença Obrigado Ótimo trabalho Achei que já era Acho que não deveria usar o taco Tão perto do buraco Oh meu Deus Oh meu Deus O que que falta? O que que falta? Aqui falta alguma coisa? Ó Aqui já tem coisa para eu melhorar Aqui já tem coisa para eu melhorar Teremos um problema Porque eu acho que eu consegui fazer Todas as side quests E ainda faltam 40 Então eu vou ter que ficar correndo pra lá e pra cá Tentando ver se eu consigo achar Apesar de que Tinha alguns lugares que eu podia pescar que eu não pesquei antes Que foi o último lugar a pesca Talvez eu consiga esses 40 que estão faltando Igual eu estou liberando aqui agora os espaços Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tentar olhar assim por cima Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa Que eu consiga fazer Que eu não fiz antes Muito bom, muito bom, obrigado Ahn 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 Ohn meu Deus Ohn meu Deus Porque eu acho Que as 3 As 3 que faltam Né, que faltam 3 3 conquistas só São as de subir a montanha Uma de pegar os 1500 Né, trocinho Aqui, aqui Olha Foi um Ai, eu tô muito ferrado, cara Como é que eu vou fazer, cara? Eu ganhei um Não é possível, mano O que que tá faltando? Tipo, esse jogo é muito bom, muito legal, muito divertido Mas, essa parte já era Backtracking Não rola pra mim Porque eu acho Ai, pior que eu acho que eu já fiz todas mesmo Porque, olha, não tem nada Em lugar nenhum Tô procurando Pra ver se não tem nada Assim, perdido Sabe? Pra eu mexer Ah, tinha um falado Peraí Uma coisa aqui Tinha um falado Então, é Gráficos Acessibilidade Suporte visual Bloqueio de cores Assim Porque assim Você descobre O que que você pode usar E o que que você não pode Mais rapidamente Pode fechar a torneira Estou ficando encharcado de novo Ok Fechei a janela Ó, tá vendo? Aqui Ó, aqui Já achei um lugar Que eu não tinha mexido antes Olha, se tá no jogo Porque pode usar, tá? Então não vem De palhaçada, não Peguei mais um aqui O que que é isso aqui? Mais um aqui Esse aqui eu não posso Interagir Se não tá azul Nem vermelho Que eu não posso Interagir Verde sou eu O que que é isso aqui? Eu tinha certeza Aquela última Vem pra cá Não sei se o amarelo Eu não sei o que que amarelo indica Opa, tem coisa aqui Viu, viu? Azulzinho Ah, meu Deus Melhor coisa Melhor dica que deram Mas eu tô indo de um em um, cara Meu Deus do céu Vou ficar aqui até o ano que vem Ah, tem coisa pra cá Eu tenho que assistir a um Uma gota Ai, meu Deus Caraca Preciso de 31, é sério? Não, não é 31 não Porque tá no 49 Pega um 1,50 Nossa, eu preciso de 51 Não mais, né? Agora eu preciso de 50 Ah, esse aqui o amarelo Eu acho que são aqueles que falam as coisas Mas não me dão nada Tipo assim, os vermelhos são São os que me dão Coisa pra fazer Entendeu? Esse aqui já foi Deixa eu sentar aqui rapidinho E ver se tem coisa brilhante azul por perto Tem, tem ali Tem ali, uma bem ali O que é isso aqui? Tá, esse aqui eu já falei com ele Vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali, vamos ali Como é que eu vou ali, como é que eu vou ali Como é que eu vou ali? Não, não, então é pra cá Pra cá, é impossível Ali, mais um negocinho azul ali Lá em cima Ai, calma aí, calma aí Sai, sai garoto Sai, ô Pode sair Ó, ó, ó Pra cá Vou ganhar um, de novo Deu do céu, muito, muito Ah, 71 Pera Então mais 9 Dá 80 Então eu preciso de 29 Bom Melhor do que eu tava pensando antes 28 Ah, você só vai falar alguma coisa, né? Por que eu estou aqui em cima? Conhecer a área é crucial pro jogo Mas se você souber onde fica o T do primeiro bloco Faça o favor de me contar Tá aqui, minha filha Aqui é o T do primeiro bloco Eu já fiz um negócio que era pra cortar a grama Acho que aqui já foi tudo, hein? Ah, não parece que tem mais nada pra cá Ah, já vim por aqui Eu vou voltar lá pra caravana Toca da lontra Eu já dei a pedrinha pra lontra A lontra já me devolveu o negócio Pessoal, aqui não me dá nada Opa, opa, opa Ah, é aquela mulher que eu já ajudei Ai, olha Vocês me estressam Vou usar isso aqui Porque eu vou lá e vou descer no Já na cara do gol Vamos descer, vamos descer Eu já dei umas duas voltas já Vamos ver pra cá Já usei ali Já vim aqui Opa Local de pequenininho Opa Vai ser um de novo Ai, mano, muito mão de vaca 75, 76 Opa, 3 Obrigado 79 Você só vai falar, né? É tão bom ficar longe das pessoas Mas nem perto da civilização, sabe? Sei não, meu filho Oh, meu Deus Depois que eu conseguir os 1500 Eu boto de volta a cor normal, tá, gente? Só pra eu conseguir Mais 20 Aqui já foi, né? Parabarabababa OK Esse aqui é isso que eu já fiz também Que era conseguir Emporrar Os Jogos Escoceses Igual o Pick like Falava O que você quer? Opa Mais um aqui Mais um Ou seja, 19. Isso aqui eu já fiz. Botei eles de um diferente para o outro. Essa senhora não vai me dar nada. Está amarela. Quem está amarela não vai me dar porca nenhuma. Opa, tem um espaço aqui que eu não vou abrir. É muito bom. Opa. 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 Já estava vendo aqui em cima para ver se tem alguma coisa. Não. Opa. Isso aqui acho que já foi, não? Não consigo apertar. Toca na musiquinha. Não consigo passar. Meu Deus do céu. Tá bom. Não tem mais nada. Ou seja, eu já fiz a quest, né? Deixa eu ver se a velha ainda está aqui. A velha ainda está ali. Eu acho que bugou, cara. Não era para a velha ainda estar reclamando. Nem a Keira está reclamando. Nem a Keira está reclamando. Eu não tinha que estar reclamando mais doido, não. Consertei. Talvez eu dar uma olhadinha. Na... Já fiz a amarelinha? Acho que fiz. Às vezes dá uma olhadinha lá no início, nas primeiras. Já fiz. Ah, mas se eu tentar fazer o dia do terra para frente, vai? Não. Não. Não, meu Deus. Para. Já fiz. Meu Deus do céu. Para fazer um negócio. Não, nada. Ok. Ponto da reflexão. Não vou falar com você agora, minha senhora. Não vou. Tem muita coisa para fazer. Para você achar mais o quê? 19? Ouvi alguma coisa zoa ali. Ah tá, era para pular. Para pular. Não quero ver o negócio agora não. Dá licença. Aqui eu consigo ir para onde? Para... Para a maré. Não vou para a maré agora não. Vamos para o acampamento primeiro. ver se não tem nada lá no acampamento que eu deixei passar. O que você sabe, galera. No acampamento, no caso, a possibilidade de eu estar bem por fora. Ah, meu Deus do céu. Complicadíssimo isso, hein. Vou ficar aqui três horas procurando o negócio. Vem cá, vamos ver. Ah, não parece que tem nada por perto. Já foi. Essas crianças eu já falei. Ok. É que eu já consertei? É, eu consertei. Já fiz o Marshmallow. Já abriu isso aqui. Aqui. Ai, gente. O que é isso aqui? Vai liberar alguma coisa? Não. Não lembro. Não. Ai, meu Deus do céu. Aqui é trilha do castelo. Não quero isso não. Vou me deixar. Aqui o velho. Vai caminhar eu. Ai, droga. Pronto, mais um e dois ali. Porque tem ainda o lugar que eu vou, eu vou escavar. Dezessete Dezesseis Dezesseis com esse lugar aqui Ué Amigo Amado Parei, 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 eu vou me dar, vei, depois se esqueci volta Se esqueci aqui pedro, vamos lá Não é que pedro não é? Já Vai abrir, ó, mais um, ó Quinze, não, dezesseis ainda Vamos lá tentar pegar o quinze pra ver se ele vai deixar Porque só falta, se ele for contado De não estar conseguindo liberar aquele ali Amigo Amado, pelo amor de santo Cristo Ai, não Vou acabar largando pra lá Só desses Já tô, já tô me estressando tendo que ficar rodando pra lá e pra cá É o trilho do castelo Ai, não quero ficar, não Ai, gente, quer saber Dá licença Dá licença, vamos lá, vamos descer Vamos, vamos, vamos Vamos subir essa montanha, não vou, não vou Vou tirar porcaria nenhuma, não Poxa, isso é muito chato Ah, falta pouco, tô nem ali Eu não tenho paciência não, gente Eu pensei assim, ah, pô, tudo bem, posso tentar Ficar rodando os lugares Ele não tem uma, não tem nem como mexer a câmera Ele não tem como você ficar olhando de cima, né Sabe, tipo, ele faz de tudo pra que você não consiga mexer ou ver coisas por cima Ou ver direito as coisas Então, não vou ficar me martirizando pra poder conseguir essas coisas não Vamos lá Vamos gerar o jogo, então Você já aprendeu tanta coisa de Chego naquele trem, Tyke Sinto muito pelo seu pai Ele sempre foi muito altruísta Com tudo que eu já fiz aqui, vejo que você puxou muito a ele Você está pronto pra montanha Vou abrir o portão Tô orgulhosa de você Obrigado, obrigado Só não patinei, mas eu não vou patinar também, não Os lugares que a gente passou Das memórias O primeiro menu A gente empurra Igual a A árvore Está ficando mais frio Os goblins que a gente saiu na porrada no castelo É realmente Acho que isso aqui é o luto, né? É o luto dele, né? É a forma que ele achou de lidar Com a falta do pai Vale suspenso Ah, eles estão passando frio Travecido fóssil Foi quando ele foi tentar pegar as bolinhas de golfe, não foi? Oh meu Deus Dá pra usar ele, calma De novo De novo Quebrar a pedra Tá ficando cada vez mais frio Estreito do craque Por quando o nosso pai mostrou Estar ruim pela primeira vez Ah, tadinho Ele tá chorando Pronto Pronto Pronto, craque Tá tudo bem Obrigado Oh meu Deus Ainda tem um chorando ali Oh meu Deus Ele ficou mais lento Tá morrendo de frio Não tá mais andando O come O come Ah, não 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 é ultra difícil Libertação Agora Tipo Agora Pode descansar Vamos lá. Ah, e tem um bicho também que foi pego na imagem. Ah, e tem um bicho também que foi pego na imagem. Vamos lá. 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 Vamos lá.